O novo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, tomou posse nesta segunda-feira mirando projetos da economia verde e inclusiva. Na cerimônia de posse na sede do BNDES no Rio de Janeiro, o novo presidente do Banco Público afirmou que sua gestão vai priorizar projetos que valorizem a preservação do meio ambiente, em especial a Amazônia. Vai apoiar micro, pequenas e médias empresas e vai incentivar a digitalização do país. Vamos apoiar as micro, pequenas e médias empresas, as cooperativas e a economia solidária, com 65 bilhões de reais por meio de crédito indireto do banco e alavancagem via garantias por crédito privado. Mercadante também afirmou que o banco terá linhas de crédito para políticas de empoderamento e inclusão de mulheres e negros empreendedores. No seu discurso, explicou que não pretende disputar mercado com a iniciativa privada. Nós não pretendemos ficar disputando mercado com o sistema financeiro privado. Isso não é papel do BNDES. Precisamos de parceria e o BNDES pode contribuir para reduzir risco, abrir novos mercados, alongar prazos e elaborar bom projeto para os investimentos privados. Aloysio Mercadante tem doutorado em teoria econômica pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Já foi deputado federal, senador e ministro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin estiveram presentes. O presidente Lula, que também discursou na cerimônia, ressaltou a importância do banco público para o desenvolvimento e para a economia do país. E destacou que essa gestão representa um novo momento de retomada de investimentos. O BNDES nunca deu dinheiro para o país amigo do governo. O banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. De um total de 10 bilhões e 500 milhões financiados, o BNDES já recebeu 12 bilhões e 800 milhões. Há, sim, alguns contratos em atraso, todos cobertos por garantia. Mas o fato é que essas operações deram lucro, além de gerar dinheiro e milhares de empregos no Brasil.